A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É perigoso, um sorriso, é um sorriso assim, só um torto e perdido, que é misterioso, que nesse próprio rito de mulher Você já achou que eu já sacou, sete horas, pra chiquei, não sei o que diz que está parem de monarco, aqui estou, então eu sei o que estou, a princesa Pobre de mim, que o vento, que mas assim Pra você, que eu ouço, bem Que tema, você não é pra me escutar Pois acabou, não vou animar, morra de um, mas bora vai Vamos sair, não quero, não quero, nem tá de mim Se vai caminhar, eu vou me censurar Se pra você, eu deixo a pena, meu olhar pareceu ser Aquele afim, veio de lado pra sair, eu ir embora E eu tô com você, caixinha I miss you I miss you